Olha, atenção para esse caso que a gente vai trazer agora de um pastor lá de São Paulo que veio trabalhar aqui no Rio de Janeiro. E aí ele toma um tombo, passa mal, toma um tombo, vai elevado para o hospital, acaba descobrindo que ele estava com um tumor, que ele está com um tumor na cabeça, é o caso do Henrique, que tem inclusive uma criancinha, um filhinho lindo, lindo, lindo de viver. E aí ele fez esse apelo, né, os amigos que estão acompanhando ele fizeram esse apelo para a gente. Pô, JP, ele está esperando a transferência para um hospital especializado que consiga fazer o tratamento. Não é verdade? A família também está se revezando aqui, já não tem mais dinheiro para conseguir ficar aqui para cobrir os custos de alimentação. Estão dormindo ali onde dá, encostam ali em algum lugar no hospital para poder acompanhar o Henrique Araújo. A gente vai trazer agora mais detalhes, os pais dele, o pai e a madraça também conversaram com o Brasil Urgente Rio e a gente vai continuar acompanhando até para saber se ele vai receber essa transferência para um hospital especializado para ele conseguir tratar essa doença, esse tumor na cabeça. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem da nossa Priscila Xavier. No ar. As mãos que geralmente fazem uma prece, hoje suplicam por ajuda. É até difícil de falar, porque quem é pai de família sabe o que nós temos vivido, o que nós estamos sofrendo aqui no Rio de Janeiro. Edivaldo é pai do Henrique, um jovem de 29 anos, cheio de vida e com a missão de levar o amor para outras pessoas. Está sempre pronto para ajudar as pessoas, toda hora que você precisar dele, está pronto para ajudar, sempre foi o Henrique aquela pessoa alegre, sempre foi assim. Henrique morava em São Paulo e há cerca de um mês foi transferido para trabalhar em um ministério no Rio. Mas no dia 1º de novembro, a vida do jovem pastor mudou tragicamente. Ele teve, sofreu um desmaio, devido ao desmaio, ele foi fazer um exame onde, no momento que fizeram o exame, achando que tinha sido problema da cabeça ter batido, aí descobriu esse tumor. Nos comunicaram que não há possibilidade de uma cirurgia, mas há possibilidade de um tratamento. Então a gente quer um local adequado, um hospital adequado. De acordo com os familiares do Henrique, o quadro de saúde do jovem é considerado grave. E para que ele possa continuar o tratamento, é necessária a transferência para um hospital especializado. As autoridades e os responsáveis pelos hospitais, venham tomar uma atitude, uma providência para nos ajudar, porque nós estamos sofrendo, eu como pai, a minha esposa como mãe, né, que é madrasta, sofrendo nessa situação que ele se encontra aqui. Para acompanhar a recuperação do filho, o Edivaldo e a esposa vieram de São Paulo. Os dois só conseguem se manter na cidade através de doações de amigos e parentes. Essa semana eu ia dormir aqui na frente do hospital. Tenho vivido três noites, eu passei aqui sem dormir, porque eu não encontrei lugar para me hospedar. Encontrei lugar, porém, eu não tinha condição de pagar. Enquanto o Henrique segue na luta pela vida, a família, do lado de fora do hospital, enfrenta uma batalha para que o jovem tenha condições de viver. São 23 dias que o Henrique se encontra hospitalizado aqui em um leito de um hospital onde ele não tem o tratamento adequado. E nós temos que salvar a vida dele. E a gente foi procurar uma resposta com a Secretaria de Saúde e o nosso Adson Ramos vai trazer mais informações agora. Diga lá, Adson, por favor. JP, a direção do hospital disse o seguinte, que a lesão no cérebro do seu Henrique é muito extensa e, por isso, a biópsia não é o procedimento adequado, recomendado. Por isso, toda a equipe médica está reunida para saber qual vai ser a conduta adotada em relação ao seu Henrique. E a direção da unidade disse ainda que está à disposição da família para passar qualquer informação, mas não falaram sobre transferência do seu Henrique para uma unidade especializada. A gente vai continuar acompanhando o caso do Henrique, assim que essa cúpula terminar, essa reunião e decidir como é que vai conduzir o tratamento do Henrique. A gente vai acompanhando e trazendo mais informações aí, esperando que ele consiga se recuperar, que ele consiga vencer esse tumor, numa região tão delicada na cabeça. Se eu não estou me confundindo, me parece que o Henrique tem um filho também, uma criancinha pequenininha e ele fez esse apelo à nossa equipe. Falou, olha, eu estou lutando aí pela vida, eu estou lutando para poder ver o meu filho crescer. Então, eu faço esse apelo aí à cúpula do hospital também, que se agilize, que consiga dar, tenho certeza que eles estão fazendo isso, os médicos, os especialistas, para poder dar o melhor tratamento para o Henrique. Tá bom? A gente vai continuar acompanhando esse caso.